É Grupo Momento e a Turma do Rainha, vamos nessa! Partiu o bailão! Vamos juntos! Tá rolando aquele encontro que é tradicional Esse encontro não tem nada igual A turma que é só parceiro O churrasquinho e aquele chupinho com as coleguinhas No som do carro tocando momentos e o rainha Aqui o povo todo é baileiro É nesse clima, senhor! E já estamos programados pra ir com arrasta-pé E eu já tô no clima, sabe como é que é? Mas não tô nem aí, quer saber? Partiu! A casa vai tá cheia, vai tá todo mundo lá Com momentos e rainha, o baile vai bombar Se você não for, é só você quem vai faltar Partiu! A casa vai tá cheia, vai tá todo mundo lá Com momentos e rainha, o baile vai bombar Se você não for, é só você quem vai faltar Partiu! Amigos do Rainha, partiu o bailão! Estamos chegando o grupo Momentos Tá rolando aquele encontro que é tradicional Esse encontro não tem nada igual A turma que é só parceiro O churrasquinho e aquele chupinho com as coleguinhas No som do carro tocando Momentos E o rainha, aqui o povo todo é baileiro É, Cezão, tá todo mundo convidado Já estamos programados pra ir pra raça a pé E eu já tô no clima, sabe como é? Quer saber? Eu já tô na beca, meu irmão, tô agora Vamos junto! Vem comigo! Partiu! A casa vai tá cheia, vai tá todo mundo lá Com momentos e rainha, a festa vai bombar E se você não for, é só você quem vai faltar Arrasta a sala da bota, né? A casa vai tá cheia, vai tá todo mundo lá Com momentos e rainha, o baile vai bombar Se você não for, é só você quem vai faltar Partiu! A casa vai tá cheia, vai tá todo mundo lá Com momentos e rainha, o baile vai bombar Se você não for, é só você quem vai faltar Partiu! A casa vai tá cheia, vai tá todo mundo lá Com momentos e rainha, o baile vai bombar Se você não for, é só você quem vai faltar Partiu!